Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, hoje esse vídeo vai ser um pouco diferente e eu espero que vocês gostem bastante. Nesse vídeo, simplesmente, vocês vão ver as melhores trollagens que eu fiz contra a minha namorada e que ela fez contra mim. Tem várias trollagens aí no canal, tem muito mais do que vai aparecer aqui, mas eu coloquei algumas aqui, algumas das melhores, as que mais deram bom. Vou colocá-las aqui pra vocês e espero que vocês curtam bastante. Então se você gostar, já deixa o like aí embaixo, se você quiser mais trollagens com a minha namorada, deixa bastante like aí embaixo, fechou? Se você não é inscrito, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma dessas trollagens e nenhum desses vídeos que eu posto aqui no canal, fechou? Então é isso galera, fiquem com o vídeo aí e aproveitem bastante, falou! Oi gente, pra quem não sabe, eu sou a namorada do Breno e toda vez que eu pego essa câmera é pra fazer uma trollagem. Vocês assistiram o vídeo que ele postou com o Enaldo? Então, nesse vídeo, ele trollou o Enaldo com o vidro da Porsche quebrada. Vocês não tem noção, ficou muito legal, quem não assistiu, vai lá assistir, ficou muito bom. E aí eu tava pensando, vou fazer uma coisa mais ou menos igual. O Brenner, pra quem não sabe, ganhou uma plaquinha quando ele chegou a 100 mil inscritos no YouTube. Inclusive, essa é a única plaquinha que ele tem. Ele só vai ganhar outra quando ele chegar a 1 milhão de inscritos. Mas tá quase também. Só que enquanto não chega, ele só tem essa. Só que essa plaquinha, vocês não tem noção, ele é muito apegado. Tipo, ele não deixa ninguém nem encostar, nem pendurou ainda, deixa dentro da caixinha, tudo muito bem guardadinho, pra não estragar. Ó, vou mostrar pra vocês. Vamos abrir. Ai, é difícil fazer as coisas com uma mão só, né? Olha lá, ele guarda tudo. Tem a cartinha. Vamos abrir aqui. Olha isso, é muito bonita. Nosso Deus, é muito bonita, sério. Ele vai ficar doidinho. Mas enfim, vamos direto ao ponto. Vou pegar aqui o meu celular, vou abrir aqui nas fotos e vou tirar uma foto aqui dessa plaquinha dele. Ai, como a mão tá muito difícil, eu vou tirar e eu já volto. Gente, a foto ficou assim, ó. Eu tirei assim, porque eu vou editar e vou pôr um martelo na minha mão. E a placa toda trincada. Eu vou editar agora e aí eu mostro pra vocês como que ficou. Gente, acabei agora, olha. Ficou muito realista. O que vocês acharam? Comenta aí se vocês gostaram ou não. Vocês iam acreditar? Nossa, ficou muito bom. Como que tá a de verdade? Como que ficou? Ficou parecendo que eu sentei o martelo no meio dela. Gente, eu ouvi um barulho no portão e eu acho que eles chegaram. Vamos ver, eu acho que ele já tá subindo já. Ai, meu Deus. Oi, meu bem. Mamãe, deixa eu só passar um álcool. É que aconteceu uma coisa, mas eu queria te falar que não foi minha culpa. Como assim não foi sua culpa? Eu não entendi. Porque eu fui fazer um vídeo brincando e aí aconteceu isso, entendeu? Isso o que, amor? Eu não sei se eu já te mostro. Você vai ficar bravo comigo? Eu não sei o que é. Mas é uma coisa que você gosta muito. É comida? Não. Você guarda muito bem. Aí eu fui pegar pra brincar, pra gravar um vídeo. O que você pegou pra brincar, amor? É, eu fui gravar um vídeo brincando que ia fazer, que ia quebrar. Aí, sem querer, caiu em cima. Eu vou te mostrar. Caiu o que em cima? Um, 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 um martelo. Caiu o martelo em cima de onde? Eu não sei se eu te mostro. Queria te falar que foi sem querer. É sério. Não foi de propósito. Como assim? E você vai receber outra também. Você não precisa ficar apegado nessa que você vai receber a outra. Tá, mas não fica triste, tá? Ó. Não sei se eu vou ficar triste. Deixa eu ver. Meu bem. Não. Calma. Não, não tô acreditando que você fez isso, amor. Foi... É porque eu fui fazer um vídeo, aí caiu em cima. Não, não, não. Não, não tô acreditando. Não foi minha culpa. É a minha plaquinha do YouTube? É. A única plaquinha que eu tenho. Mas vai chegar outra, calma. Amor, vai chegar outra, mas essa aqui já tem todo o valor pra mim. É 100 mil inscritos. É a única plaquinha que eu tenho. Não tem como pedir outra? Lógico que não, amor. É a única plaquinha que eu tenho. Ah, mas foi sem querer. Como que você quebrou minha plaquinha? É porque eu fui fazer um vídeo no Instagram. Com a tela e minha plaquinha. É, eu era brincando que eu ia quebrar e caiu em cima. Não tô querendo. Cadê minha plaquinha? Não, meu bem. Não precisa procurar. Não, onde ela. Não precisa procurar. Deixa eu te falar o que que eu fiz. É porque, como eu já tinha quebrado, pra você não ficar brava, primeiro eu pensei em não falar nada. E esconder. Eu ia sumir minha plaquinha. Não, porque você sempre, você sempre deixa cortada, eu pensei que você não ia ver. Mas é melhor falar a verdade, né? Ah, agora me fala onde ela tá. E aí, como tinha quebrado, eu joguei fora. Seu quê? Eu joguei fora, amor. Não. Você não jogou fora. Joguei. Você não fez isso, não. Você jogou minha plaquinha fora. Mas eu já tinha quebrado, aí eu não sabia que... Ela tava lá no quarto. Você tá bem... Não tá lá. Não, ela tá aqui, ó. Aqui, ó. Cadê minha plaquinha? Ô, meu bem, é sério? Não, amor. Amor, minha plaquinha. É porque foi sem querer. Não, não, amor. Eu juro que foi sem querer. Não, não, não. Não tô acreditando que eu fiz com a plaquinha. Desculpa, amor. Desculpa. Vai fazer minha plaquinha voltar ao normal? Não, mas não vai fazer você se sentir melhor? Amor, era a única plaquinha que eu tinha do YouTube. Você tem noção do valor que essa plaquinha tinha pra mim? Tem noção? Eu tenho, meu bem, mas... Né. 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 Não é né, amor. É minha plaquinha. Você quebrou minha plaquinha com um martelo, velho. Mas foi sem querer. Deixa eu ver essa foto, amor. Ai, meu bem. Véi, olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. Mas pelo menos você tem lembrança dela. Você tem foto, você tem vídeo. Eu amava minha plaquinha. A foto que eu tenho agora é essa. Meu bem, mas... Não é também. O que foi? Mas peraí. O quê? Já chega. Amor, essa foto é de verdade? É. É do vídeo. É sério. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você assistiu o vídeo que eu fiz com o Reinaldo, quebrando a poste dele? Eu assisti, mas não foi. Entendi. Então essa é a minha placa, tá quebrada. Esse martelo aqui é de verdade. Aham. Amor. Hã? É trollagem, né? Ah, não, gente. Ele descobriu. É trollagem, né? Não vale. Amor, você editou até bem. Só que dá pra ver. Dá pra ver que é montagem. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma coisa que, assim, eu nunca fiz aqui em casa. E não sei se vai dar certo. Tomara que dê. Esse vídeo, na verdade, vai ser extremamente difícil de fazer. Eu tô pegando um pouco de experiência nesse tipo de coisa. Que é esconder dela por um dia inteiro. Inclusive, ela vai dormir aqui sem saber que eu tô aqui pra eu tentar ficar 24 horas escondendo dela, entendeu? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Hoje eu acho que eu acordei inspirado, acordei bom, acordei igual um espião. Vou conseguir ficar escondido direitinho. Eu só tenho que achar os lugares certos pra eu me esconder. Minha namorada, então, tá chegando aqui. Eu tenho que me esconder. Aqui em casa eu não tenho tanto lugar pra eu esconder, então eu vou ter que inventar. Mas tudo bem, eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Aqui tem uma mesa. Eu acho que se eu entrar aqui debaixo dessa mesa, eu vou conseguir me esconder sem ela me ver. Eu vou esperar ela chegar agora, vou tentar achar um lugar aqui pra eu me esconder. E daqui a pouco eu volto com vocês. Galera, eu tô aqui atrás. Na mesa, entendeu? Inclusive minha mãe tá até aqui também. E aí mãe? Tá trabalhando, gente. Eu não vou nem te atrapalhar não, viu mãe? Ela tá trabalhando dentro de casa, pelo computador, tá vendo? Ela sentou aqui na mesa. É bom também que distrai, né? Porque aí se a Nathalia chegar e começar a olhar pra cá, ela vai olhar pra minha mãe em vez de olhar pra mim. Vamos esperar agora só ela chegar. E aí eu começo a gravar pra vocês. Gente, ela chegou. Oi. Oi, Sabrina. Tá boa? Você tá? Tá bem. Tá bom, cheirosa. Ai, meu Deus. Ela deve tá me procurando agora. Ela vai olhar pro meu quarto. Vamos lá ver. Ela tá ali. Ela tá ali. Ela tá ali. Tá no meu quarto. Meu bem, onde você tá? Eu acabei de chegar no seu carro. Você falou que ia tá aqui. Eu tô aqui há um tempo. Ela tá mandando mensagem pra mim, perguntando onde eu tô. Eu tô aqui no seu quarto. Só que eu perguntei sua mãe se você tava aqui. A foto não sabia. E você falou pra eu vir pra cá. Ai, tadinha. O que ela vai fazer? Meu velho. Eu vou tomar o café da manhã agora. Mas vem logo. Eu não quero ficar aqui sozinha. Ela vai tomar café. Ai, meu Deus. Vamos esconder aqui, ó. Vamos esconder aqui debaixo da mesa. Eu não sei se ela chegar. Corre, corre. Aí. Aí que ela não vai me ver. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu tenho que sair daqui. Vou tentar ir lá pro quarto antes dela aí. Entrei, cheguei no quarto. Eu tenho que arrumar um lugar agora pra eu me esconder aqui. Ai, debaixo da cama não dá pra eu me esconder. Nem da outra. É muito apertado. É um espaço muito pequeno. Calma, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Dentro do meu dano. Ai, meu Deus. Tá, tem que ficar aqui dentro. Agora a gente vai ter que ficar aqui. E esperar ela voltar pro quarto. E aqui tem um monte de sapato. E sinceramente, não tá com cheiro muito bom, não. Que isso? Agora que eu lembrei que eu tô escondido da minha namorada. Deixa eu ligar o flash pra vocês verem. E aí, galera. Eu acabei dormindo. Eu esqueci que eu tava escondendo dela. Nossa, se ela tivesse aberto o guarda-roupa, ela ia me ver aqui. Ela ia achar muito estranho. Mas pelo visto, ela não tá no quarto. Onde que ela tá? Eu acho que eu vou tentar sair. Pra ver, sei lá, se ela tá em algum lugar. Será que ela saiu de casa? Vamos lá ver. Amor, cadê ela? Eu vou devagar. Porque se der tempo, eu consigo esconder ainda. Pera. Eu acho que ela tá dentro do banheiro, tomando banho. Olha o barulho do joelho. Ela tá tomando banho no banheiro. Tá, aqui na sala eu tenho uma visão melhor das coisas. Eu acho que eu posso esconder atrás dessa cortina. Se eu me esconder atrás dessa cortina, eu acho que eu vou ter uma visão muito boa de tudo. E ela não vai conseguir me ver. É, vamos esperar então ela acabar o banho. Trocar de roupa. E esperar a hora que ela decidir vir aqui pra sala. Enquanto isso, eu vou ficar aqui, escondido. Amor, antes de você estar, eu já tô aqui tem horas. Eu já fiz um grande coisa, você não chegou até agora. Eu tô preocupada. Ai, meu Deus, galera. Ela tá mandando áudio pra mim de novo. Tô com muita vontade de responder. Ela foi lá pra cozinha. O que ela vai fazer? Toda a cortina fica cheia de pó. Eu odeio pó. O que você tá fazendo aqui? Eu tô na minha casa. E eu tô te mandando mensagem. Cadê o seu celular? Meu celular? Eu não sei. E por que você tá gravando? Então, amor. Surpresa. Onde você tava? Você chegou aqui agora? E por que você tava escondido? Eu estava fazendo um vídeo que era tentar esconder de você o dia inteiro. Não acredito. Você não conseguiu me achar. Quer dizer, você conseguiu me achar agora porque eu espirrei, né? Porque eu não sei o que acontece que essas cortinas tudo fica cheia de poeira. Eu não entendo por que. Na casa menor, você faz a mesma coisa. E eu não aguento poeira. Aí você foi lá e me viu. Não acredito que você fez isso. Porque é o dia sozinha. A gente já tá ficando quase no final da tarde. E eu consegui. Eu fiquei o dia todo sozinha. Sabe onde que eu me escondi quando você tava lá no meu quarto? Dentro do guarda-roupa. Mentira. Ou eu ia abrir o guarda-roupa pra pegar o negócio? Eu tava te observando lá de dentro. Eu vou te mostrar a gravação depois. A ideia é a seguinte. Eu vou fazer uns furinhos no pé dele. Pra gente ver qual que vai ser a reação dele. Porque pra quem não sabe, ele tem muita agonia disso. Qualquer coisinha na pele. Ele odeia ver. E aí eu vou fazer no pé mesmo. Aí eu não fico tão próximo dele. Não tem risco dele acordar. Gente, será que ele vai acreditar? Eu acho que ele vai ficar com muito medo. Vou espalhando as bordas. Pra parecer pele mesmo. Ai meu Deus. Meu Deus. Ele mexeu. Agora ficou mais difícil ainda. Pra gente poder fazer as bolinhas com palitinho mesmo de bem. Eu vou esperar um pouquinho pra secar. Agora que já secou ali, como que ficou? Vou pegar as maquiagens aqui. Uma base, um pó. E vou tentar dar uma igualada com o pé dele. Porque senão ele não vai acreditar. Agora eu vou fazer os furinhos. Vou pegar aqui um palitinho. Passar numa maquiagem mais escura. Pra fazer. Eu tenho que fazer bem devagar. Pra não encostar nele. Ai meu Deus. Vou fazer uns maiores, uns menores. Fiz um rosa. Eu não sei se eu gostei. Fiz aqui. Eu vou fazer uns furinhos aqui. Tem que tomar muito cuidado. Pra ele não encostar. Eu vou chamar ele meio desesperada. E falar que tem um negócio muito estranho no pé dele. Amor, acorda. Tem um negócio muito estranho no seu pé. Cuidado. O que foi? O que é isso? O que é isso, amor? Ai, tá muito estranho. Eu não sei. Acho que um bicho passou. Tá doendo. Eu tô sentindo. Meu Deus. Tira. Não, como que era? Eu não quero. Vai ter que ir no médico. O que é isso? Não, calma, calma, calma. Tem que ir no tira. Se tirar assim, você tem que ir no médico. Será que é bicho? Amor, o que é isso? Ai meu Deus do céu. Não, não lavo não. Tem que, tem. Amor, o que é isso? Calma. Que? Calma. Tá estranho esse negócio. Não tá não, amor. Vamos pro médico. Vem. Vem. Moça. Você tá no sério? Amor, você tá brincando comigo, né? Mas eu entendi. Eu ia sair. Meu Deus. Não, amor. Você acabou com a minha obra de arte. Essa é a sua obra de arte? Eu me acordou desesperada. Falou que tinha um treino no meu pé. Eu achei que era um treino de verdade. Mas era você. Você descobre as coisas. Tá? Meu Deus do céu. Eu achei que, sei lá, um bicho tinha passado no meu pé, tava tendo uma reação alérgica. Não sei, eu achei que tava acontecendo alguma coisa de verdade. É, era pra ser isso mesmo, né? Só que você tem que descobrir. Como que você fez isso? Uma massinha, muito legal. Amor, mas essa massinha tá meio estranha, né? Olha. Que nojo. É, agora vem cá, vem cá, não vou passar no sério agora. Não, certo. Você fez parecer pele direitinho. Aqui embaixo não, mas a camada de cima tava parecendo pele. O que você passou na camada de cima pra ela ficar igualzinha a minha pele? Segredo. Você passou maquiagem, né? Esse é seu segredo, né? Passei. É porque você é boa de maquiagem, tá? Pelo visto foi isso que você passou, né? Como vocês estão vendo, eu não tô na casa dele hoje. Como que vai funcionar essa trollagem sem ele estar aqui? Vou explicar tudo pra vocês direitinho. A gente tava conversando no WhatsApp agora há pouco e eu tava mandando pra ele algumas fotos de umas tatuagens bem aleatórias assim. E aí algumas ele falava que tinha gostado, outras ele falava que não tinha gostado de jeito nenhum. É a opinião dele, né? Obviamente. Mas hoje eu decidi que eu vou pegar as tatuagens que ele mais odiou e vou tatuar no meu cu. Calma que eu não vou fazer tatuagem de verdade, não tenho nenhuma tatuagem. Eu vou tirar uma foto aqui agora, mostrando dos pés até a cabeça, porque eu quero colocar umas tatuagens bem grandes assim no meu braço, quero colocar umas na minha perna e vou mandar a foto pra ele. E a gente vai ver como que ele vai reagir. Enfim, peguei meu celular aqui agora e eu vou tirar a foto e eu volto com vocês quando eu já tiver tirado. Tirei a foto aqui. A foto vai ser essa. Não tem nenhuma tatuagem, porque eu não tenho tatuagem como eu falei. Mas vocês já devem estar imaginando o que é que eu vou fazer. Eu vou editar essa foto e vou colocar várias tatuagens aqui na perna, vou colocar muitas tatuagens. Vai ficar muito realista. E aí eu vou editar aqui agora e eu volto com vocês. Gente, editei a foto, acabei agora. Olha como que ficou restada. Gente, olha a perna, olha o braço. Eu fiquei, tipo, totalmente tatuada, totalmente. Mas, enfim, agora que vai começar a trollagem de verdade. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar essa foto pra ele, falando que eu fiz todas essas tatuagens, perguntando o que é que ele acha. Vou mandar assim, lembra que te perguntei das tatuagens? Vou falar o que é que ele achou. Gente, mandei pra ele. Vou mandar o que eu acabei de fazer também, porque senão ele vai desconfiar. E eu não respondi ele hoje o dia todo. Tipo, nem mandei mensagem pra ele. Gente, tô muito ansiosa. Por que ele vai falar? O que vocês acham? Meu Deus do céu. Gente, ele acabou de me responder. Ele mandou assim, você fez todas de uma vez, mandou uma carinha. Nossa, ficou legal. Eu acho. Ele falou isso, só pra não falar assim, corrido, porque tatuagem é uma coisa que não sai do seu pé, que vai ficar pra sempre. E aí, pra não ser estraga prazeres, ele foi lá e mandou isso. Quer que eu vá na sua casa pra você ver? Gente, eu tive uma ideia aqui agora, porque a gente não vai conseguir pegar essa reação dele assim por celular. Eu vou lá na casa dele agora, eu vou arrumar minhas coisas, e vou lá e vou gravar tudo pra vocês. Vamos ver qual vai ser a reação dele, pessoalmente, quando ele perceber que isso não passa de uma trollagem. Então vamos lá, vem comigo. Gente, acabei de chegar aqui na casa dele. Eu vim de surpresa, ele não sabe. Desde aquela hora eu não respondi mais ele. Ele tá me ligando, me mandando mensagem, já fez um tanto de coisa e eu não respondi. Mas agora vamos entrar aqui, que ele tá aqui no quarto, e vamos ver a reação dele quando ele perceber que isso tudo não passou de uma trollagem. Oi, amor! Tudo bem? Você tá aqui? Cadê a tatuagem? É, são invisíveis. Só aparecem na câmera do celular. Ai, que susto, véi! Eu não tô acreditando que você tá gravando, não, véi. Você assistiu? Você tá me trollando? Lógico! Vim até aqui pra sua casa. Ah, meu Deus do céu! Eu achando que era de verdade aquelas troladas. Como é que você fez aquilo lá? Era de rena? Não, eu editei. Ah, era uma foto editada? É lógico! Meu Deus, ficou muito igual. Galera, o vídeo foi esse. Vocês viram que engraçado que foram as trollagens, né? Tem muito mais trollagem por vir aí, então se você gostou, se você quer ver mais trollagem aqui no canal, deixa esse like, apoia esse vídeo aí com o seu like e se inscreve no canal também. Então é nóis, galera. Um beijo e tchau! Tchau!